Olá, 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 novidade, novidade sempre, né? Atmol como sempre inovando, mostrando o porquê a sua tecnologia é única no mundo em benefício à saúde de todos os seres vivos. Estudo científico apresentado na 17ª Conferência de San Diego, no EWA, uma reunião de cientistas de todo o mundo, né? Apresentando aí, como está publicado na Revista da Comunidade Científica Norte-Americana, foi publicado no Manual de Controle de Componentes Biotivos, que mostra que é possível prevenir a osteoporose de forma natural e sem contraindicação. Especificamente nesse estudo apresentado e agora reconhecido por toda a comunidade científica como extremamente eficiente, está aí o nosso produto, o carro-chefe, o Silocimol. está aqui a capa, né, do livro que foi editado agora, é, como diz aí, editado aí pela Danique Martirossian, PhD, é, na área científica, na questão de benefícios à saúde. Fim da osteoporose, comprovado cientificamente. O Silocimol é o único produto no planeta, é, na área de magnetoterapia, que teve aí o seu estudo aprovado, comprovado cientificamente. Água magnetizada é saúde, ajuda a prevenir a osteoporose, é o que está editado neste livro, né, é, de descobertas, um novo manual de descobertas e controles de componentes bioativos e alimentos funcionais, do Instituto de Alimentos Funcionais de Dallas, no EWA. É, aqui nós temos algumas evidências, né, do livro, que separamos aí para estar mostrando e demonstrando, que o efeito da água magnetizada, tratada magneticamente, pelo Silocimol, pode reduzir a osteoporose e fraturas ossas em seres humanos e seres vivos em geral. Ok? Aqui mais uma, uma parte, né, do livro, né, que já foi traduzida, e que nós vamos estar mostrando. O tratamento foi realizado com o condicionador magnético comercial Silocimol, projetado para gerar um campo magnético forte e monopolar. Então, é muito importante verificar que neste estudo, nessa apresentação, na página 184, né, ele mostra especificamente o Silocimol. É o único produto, volto a repetir, no mundo, com a sua referência, na comunidade científica, nos livros científicos, né, e comprovando a sua eficiência nesta ação. Então, é muito singular, né, estas evidências, né, e para nós é uma felicidade muito grande estar trabalhando com esse produto, estar desenvolvendo, distribuindo esse produto, e aqui, né, num quadro, onde mostra algumas tabelas aí, traduz que a ingestão da água tratada magneticamente por mais de 45 dias pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas pela redução da concorrência dos íons de hidrogênio nas ligações de aglomerados de cálcio, aumentando, assim, a massa óssea. Temos aí evidências num vídeo gravado pelo Dr. Geraldo Balieiro, o cientista que desenvolveu essa pesquisa e defendeu essa tese e foi, assim, reconhecido mundialmente como o resultado de maior eficiência dentre todos os que foram apresentados. E aqui nós temos uma capa do livro e eu gostaria de deixar aqui os dados, né, para maiores informações. Entre em contato comigo, Alberto Floro, distribuidor de Altimol, Skype Alberto Floro, e aqui está o meu site de informações. Também, se este vídeo lhe foi apresentado por outro distribuidor, procure dar aí crédito ao mesmo que lembrou-se de você para estar apresentando esse resultado magnífico e para nós, aí, motivo de muita alegria, muita honra, estarmos distribuindo algo que possa trazer benefício à saúde da população do mundo inteiro, né, tanto humana, como animal, como vegetal. Ok? Então, forte abraço, até a próxima.